Quem acordou cedo para embarcar foi pego de surpresa com a paralisação. Com o passar das horas, os terminais foram ficando assim vazios. Nas garagens, dezenas de ônibus parados. Os motoristas até compareceram, mas não saíram com os veículos. Eles reclamam de atrasos nos salários e no décimo terceiro. Nós recebemos 25% do nosso salário. Não tem previsão. Ontem era o último dia de nós recebermos o nosso décimo terceiro. Nós não recebemos. Então a gente se juntou aqui à categoria e decidimos tomar essa iniciativa. Até aqui, para sensibilizar o poder público, sensibilizar os empresários, para que nos procure e nos ofereça condições de qual nós recebemos o nosso salário. A paralisação está sendo realizada nas quatro empresas responsáveis pelo transporte coletivo na capital e região metropolitana. Apenas os ônibus do eixo Anhanguera continuam circulando normalmente. Essa aqui é uma cena rara de se ver. Eu estou aqui no Terminal das Bandeiras, um dos mais movimentados de Goiânia, às 10 horas da manhã de um sábado. E por aqui, olha só, nenhum passageiro, nenhum ônibus dá para caminhar tranquilamente pela pista. A previsão dos motoristas que organizaram essa paralisação é que durante todo o fim de semana, nenhum ônibus circule. A cena era a mesma nos terminais Padre Pelágio, Praça A e Terminal do Cruzeiro em Aparecida de Goiânia. Todos parados. Os motoristas garantem que a paralisação foi uma iniciativa da própria categoria. Não tem iniciativa da empresa, não tem participação de sindicato. Sindicato não nos representa nessa causa, não fala em nosso nome. Aqui é uma coisa pessoal de cada um, é uma coisa pontual, não tem nada a ver com sindicato nem com a empresa. O Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Goiânia e Região Metropolitana, o Sindico Coletivo, gravou um vídeo dizendo que a paralisação é de exclusiva autoria das empresas. É uma paralisação totalmente por parte das empresas, não tem nenhuma anuência com o Sindicato dos Trabalhadores do Sindico Coletivo, não tem nenhuma anuência com a grande categoria por parte dos empresários que estão impedindo os trabalhadores de saírem das garagens para fazer a captação de população de usuários. O sindicato ainda acusa as empresas de reterem os salários dos trabalhadores de forma proposital. As empresas de forma covarde estão retendo parcialmente o salário de novembro, retendo o 13º salário dos trabalhadores de forma absolutamente ilegal. Já o SET, Sindicato que representa as empresas, nega as acusações. As empresas não concordam com nenhum tipo de paralisação. A gente entende que toda paralisação é negativa, mas a gente respeita essa paralisação dos trabalhadores porque a gente entende que eles estão preocupados com os salários, preocupados com o não pagamento do 10º terceiro. Infelizmente, as empresas não conseguiram cumprir com esse pagamento no dia de ontem. O presidente do SET ainda diz que por causa da pandemia, o número de usuários do transporte coletivo caiu e hoje está pela metade. Com isso, as dívidas se acumularam e que existe um saldo negativo de 75 milhões de reais. O que eles esperam é que as 18 prefeituras onde as empresas operam ajudem a arcar com o prejuízo e normalizar a situação dos motoristas. Fizemos negociações com fornecedores, pegamos recursos em instituições financeiras, mas nesse momento as empresas já exauriram toda essa capacidade. E passamos a descumprir os compromissos com os nossos trabalhadores, o que a gente entende como algo extremamente negativo e que nos deixa muito preocupados com o futuro do transporte. O que a gente tem solicitado, especialmente em reuniões com a própria prefeitura, é exatamente isso. Que o mesmo cuidado que a gestão está tendo com o sistema viário, com as obras de viadutos e tudo mais, possa ter também com o transporte coletivo, que é importante lembrar sempre, é um serviço público e essencial.